Teresina recebe oficialmente a reunião do G20, que é o encontro entre representantes das mais importantes nações do mundo. A maratona de debates e de palestras tem o objetivo de criar soluções globais para problemas como a fome e a pobreza. Nesta segunda-feira, a rodada de reuniões movimentou representantes ministeriais, governantes, lideranças políticas e populares. O encontro do G20 em Teresina iniciou com uma reunião interministerial de segurança alimentar e nutricional. Durante coletiva de imprensa, o ministro Wellington Dias e o governador Rafael Fonteles destacaram a importância do Estado sediar o debate e pontuou questões climáticas que também devem ser tratadas. Ele pauta a questão social como um ponto prioritário na atuação do G20. Como diz o ministro Wellington, normalmente é um encontro para se discutir temas financeiros e temas geopolíticos. Precisa o mundo levar a sério sobre a mudança climática, que é uma questão de vida ou morte para o planeta. O Piauí recebe mais de 50 delegações para as reuniões do G20 Social. À tarde, representantes ministeriais, governantes e a sociedade civil deram suas contribuições para a composição da cesta de políticas públicas da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Aqui a gente vai trazer várias dessas experiências e vamos também dizer a importância de nós pensarmos estratégia de trabalho para essas pessoas. Então, tudo aqui a gente vai trazer uma perspectiva de sair desse lugar de pessoas que vivem em situação de fome ainda no nosso país. Daqui, sai um relatório que deve nortear o documento oficial do pacto, previsto para os próximos meses. E nessa reunião aqui de Teresina, a gente tem outros três documentos que estão em discussão, inclusive a estrutura de governança da Aliança, os termos de compromisso que os países vão assinar para se tornarem membros, o que eles vão se comprometer a fazer, oferecer para a implementação da Aliança. E por fim, tem um documento que é um documento mais político, que vai ser aprovado na reunião ministerial de 24 de julho, que a gente deve também começar a negociar agora. A ideia é que os países com mais recursos possam fornecer suporte e os países que precisam de ajuda possam apresentar suas necessidades em busca de apoio. Uma das grandes vantagens de você ter um grupo dos 20 vindo a um país como o Brasil é que o Brasil não é visto como um país que se coloca na polarização. O Brasil é um país que consegue fazer uma intermediação entre países com visões diferentes. Isso facilita muito a discussão global. Tanto que se vocês observarem, vocês estão tendo países como China e Estados Unidos sentando à mesa, ou como Rússia e outros países sentando à mesa, que nos fóruns globais, às vezes, essas negociações ficam difíceis. É importante fazer uma grande aliança para combater a fome e a pobreza, considerando que a fome e a pobreza não são problemas específicos de um país, não são problemas globais que, independentemente do color do partido político e do nível de desenvolvimento dos países, estão afetando a todos. Nas últimas duas décadas, o Piauí é um dos estados que mais reduziu a pobreza. O índice de desenvolvimento humano cresceu mais do que em Marrocos, na África, e Índia e Nepal, na Ásia. Esses dados foram apresentados mais cedo, aqui no G20, e mostram os indicadores sociais positivos para o Estado, que foi piloto do Fome Zero há 20 anos atrás. Dois programas se destacam como modelo base, que hoje beneficia mais de 50 mil famílias. Esse evento fortalece a estratégia dos dois programas, do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que é uma parceria do governo do Estado com o governo federal, e também fortalece o PAIS, o Programa de Alimentação Saudável. Esse ano, só esse ano, nós já executamos 110 toneladas de alimentos. A programação em Teresina segue até quinta-feira, mas as reuniões do G20 ocorrem até novembro, culminando a 19ª cúpula de chefes de Estado e governo do G20, marcada para novembro no Rio de Janeiro.